Salve! Hoje eu vou descobrir se esse PC consegue rodar esse treco aqui, vamo lá. Tudo no low, tudo no low. Pô, a situação é só essa, já está tudo no baixo ou desligado e ainda tá faltando VRAM. O que é estranho é que ali na direita tá marcando 1.66 VRAM, essa placa tem dois, né? Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte. Olha que voz de Discovery Channel bacana. Foi com... tem que ser. Depois de se tornar um notável agente especial, recebe a missão de localizar a filha desaparecida do presidente. Capítulo 1 Não, nossa senhora. Tá bom? Por que você está demorando tão... Olha aí... Ih! Não tem os policial no carro? Brincadeira, hein? Como é que não tem os policial no carro? Olha, tá bonito! Isso que tá... Hum... É... Eu já esperava isso aí, viu? Tá bonito isso que tá tudo no low, né? Tá tudo assim no talo, do oposto do talo. Tá um pouco mais escuro do que o original, não? Cadê minhas armas? Caramba. Caramba, meu PC tá parecendo a turbina de jato. Hum... Bom sinal. Mataram o pai do Bambi. Aqui, agacha. Ah, tá tudo bloqueado ainda. Por isso que eu não consegui puxar as armas. Cara, essa cabana tá parecendo mais a do Resident Evil 7 do que a do... Do 4. Tá enorme. Olha. Mas deixa eu dar uma olhada aqui em volta, né? Vai que tem alguma coisa bacana aqui? Vamos nós. Hum... Nossa, a porta tava aberta. Imagina se alguém entra. Alguém em casa? Não! Não tem ninguém! Também, né? O cara sai entrando na casa dos outros. Queria o quê, né? Girar assim... Hum... O que que tá escrito aqui? Se acer... Se acerca el juicio. Hum... O julgamento está próximo. Sabia que o Leon falava japonês, não. Vambora. Um belo lugar. Uma casa ajeitadinha. Ah, precisa de chave. Tá. Começou Resident Evil. O que que tá escrito aqui? Tá... Tá na confusão na... E na linguiça... Los que nos sofrem. Tá. Acho que é isso que tá escrito. Olha... No original... É numa sala igualzinho... Ai... Que su... Ai... Maldito... Ai... Ai... Meu coração chegou a bater aqui, hein? Ai... Caramba, viu? Como eu dizia... Era nessa sala que você encontra o primeiro ganado na original. Numa sala bem parecida com essa, mas... Desse... Não era desse jeito exatamente, né? É... Eita porra! Amigão! Toma! Luto com o Guifu, rapaz. Quebrou o pescocinho. É... Foi encontrar com o criador, né amigo? Ah... Tá... Isso foi um pouco... Não... Nem me diga, Leon. Nem me diga. Chave do chalé do caçador. Olha, é um ensopadinho. Nossa, que fedor. De... Sei lá o que que é isso, rapaz. Tem um jornal ali dentro. Cara... Cara ouviu o seu madruga falando... Se quiser chegar a ser alguém... Devore os livros! Fez um ensopado de jornal. Muito bom. É... Nossa, cara. Essa cara de felicidade dele. Tá com um sorrisinho, cara. Que isso, mano. Tá aqui o atiro. Perfeito. Pera aí. Tem necessidade de ser gemido toda vez que você levanta, sabe? Tinha um moço gritando de alegria aqui. Vamos ver se ele tá bem. Não enxergo. Obrigado. Oi, obrigado. Instantaneamente. Isso aqui é da Umbanda, né? Ô... O rato borrachudo! Cara, eu tô... Eu tô freneticamente procurando por... Ô! Eu vi alguma coisa passando. Acho que foi a... A lanterna mesmo. Ai, caramba. Tô me assustando com a... Com a própria lanterna. O que que eu tava dizendo? Ah, tô procurando freneticamente por item, mas até agora eu não achei nada. Eu vi nada. Eu vi nada. Coisa! Eu vi nada. A situação é ruim, meu querido Tá ouvindo, não? O barulho da morte Tá Como que eu puxo minha faca? Ah, aqui, ó Fuja do chalé do caçador Tá Vamos lá Já vou levantar a minha Que eu não sou idiota E aí Tá vindo? Ah, tá vindo, tá vindo Droga Ai, meu Deus, calma aí, moço Morre, por favor, morre, por favor Ai Ai, é o ar Nossa, eu tava apertando o botão errado Pra usar a faca RT Morreu, agora você morreu Nossa, como que eu carrego a arma? Eu não tenho bala? Hum, já vou ter que usar Eu sinto que talvez não seja a melhor ideia jogar no controle Porque, viu? Minha mira tá bem afetada e eu não tenho mais bala Olha que legal, tenho duas balas Duas balas pra matar 30 negros, será? Espero que não, viu? Uh-oh Puta, mas agora como é que eu fujo desses porra? Mario Fernandes Castanho Eu tô com um sério problema Eu não tenho munição Eu errei todos os tiros Ai, que delícia Ele vai vir na hora que eu abrir a porta, né? Ah, eu não gosto desse negócio de corredor, cara Uh-oh Uh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Tá, que... Puta Era não andar de cima que tinha mais munição no original e agora não tem Ai, meu Deus do céu Que situação ruim, não? Lago Olha só o delago Olha aí A Rúniga Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora Algo aconteceu com o povo daqui A minha escolpa Uh-uh A escolta já era Eu tenho... Eu tenho duas balas Eu tenho duas balas Eu tenho duas balas Eu tenho duas balas Você vai pular pela janela, Leon Por favor, pula pela janela Obrigado Vai para o lago Eu vou para o lago É para cá, né? O pontezinha Bacana Tá ok, tá ok É O jogo está rodando liso, cara Bom trabalho aí no porte Capcom Porte? Não Bom trabalho aí na otimização Porque o jogo está rodando liso E meu PC é uma bosta Posso quebrar isso aqui? Posso, né? Ah Aí, bacana Agora a gente pode quebrar Sem precisar puxar a faca toda hora Ai Vamos em faca Tá, entendi Eu posso apertar o botão Para dar uma porrada Tá, era isso que eu tinha que ter fazido Fazido? É incrível Era isso que eu tinha que ter feito Para poder ter... Para poder ter dado o counter mais cedo, né? Eu fiquei apertando o botão errado Eu não posso Por que que eu não posso salvar o jogo? Brincadeira de mau gosto, hein? Será que eu preciso de De Enquiry Ou será que ele não deixa salvar na demo mesmo? Deve ser que ele não deixa salvar na demo Porque Porque deixariam, né? Te voy a ser picadinho? Galerinha do mal ali Tô ouvindo Tá mortíssimo Dessa vez não... O cachorro não será salvo hoje O cachorro não será salvo hoje Tá, a galera correndo Olha aqui tem... Uma caixinha Cara Eu só tô ouvindo um monte de barulho Perigosíssimo Pecetas Olha, dinheiro Apesar de que na demo O que que eu vou comprar na demo, né? Ah, isso Tem um só ou tem outro? Que eu tô ouvindo vários barulhos É Eu sabia que eu tava ouvindo vários barulhos Nossa Tá legal Os bichos são um pouco mais rápidos do que no original E minha mira tá muito pior Cara, eu não sei como é que eu faria pra correr de bicho Licença, 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 licença Vambora, vambora Vou usar a árvore ao meu favor Toma Talvez eu deva mexer na sensibilidade Que tá ruim de acertar os tiros, viu? Fácil, fácil Mervinha Liou o maconheiro Errei Acertei Tô acertado Red shot Hum, hum Peraí, eu vou matar ele, vai Esse barulho não Esse barulho implica que as plagas tão aqui desde o começo Rapaz Medonho Tá Medonho É claro Armadilha Merda Muito bom Eu fui Fui inocente também, né? Eu sabia que ia ter essa porra e nem prestei atenção Assim, nunca vou enxergar muita coisa com Atrás de ti, imbécil Olha aí, ele falou A frase clássica Errei Oh Você é um safado, viu? Nossa senhora Tá morto Tá morto Tá morto Eu reparei que eu vou morrer algumas vezes nisso aqui, hein? Não estou jogando com a Com o melhor do desempenho que eu poderia Ele queimou, ele explodiu, ele derreteu Normal O que que eu ia fazer agora? Ah sim Mexi na Esqueci Eu abri Eu abri que eu ia mexer na Sensibilidade e não mexi Onde é que tá o Porque Virar no controle É bem ruim, viu? Porque eu estou jogando no controle Preguiça mesmo Essas crianças ficam deixando cabeça decapitada em cima do portão, viu? Vou te contar Olha, cheguei na vila Olha, a vila tá igualzinho, eu acho Na verdade, tá um pouco menor Que estranho Olha aqui Tá bem menor, na verdade Disminuíram bastante o tamanho da vila, viu? A não ser que tenha outras seções agora de vila Que eu não Não sei, né? Bom, o caminho aqui por trás tá igual Ih, mataram Mataram chaves Putz, mataram chaves Olha, tem um negócio aqui Tá Ah, agora a gente vai precisar de algumas chaves aqui pra abrir as coisas Calma, seu delinquente Ele sai me dando bicuda Não era nem isso que eu ia fazer Tá bom, moço Essa senhora pode ficar aí Tá Eu posso correr, pelo menos Na hora que der ruim Cadê? Eu tenho que entrar na casa Licenciou? Eu vou só entrar na casa Que eu sei como é que funciona aqui esse pedaço Cutscene Certas coisas não mudam Menos o seu Seu Lula aí Querendo abrir a porta Mudou um pouco O padeiro do diabo tá chegando Ai Olha, aqui tá igualzinho Será que vai dar tempo de eu quebrar isso aqui ainda? Vamos ver se vai dar tempo de Nossa, mas eles quebram O moço tá fazendo a serragem da porta Pega tudo, pega tudo Cara, vocês são rápidos, hein? Vocês são mais rápidos que no original Mas eu tenho meu Eu tenho meu plano de Eu tenho meu plano de fuga Que é Que é vir pra cá Eu sempre tenho essa Essa passagem que eu faço pra cá Mas eles colocaram a janela extra Eles colocaram a janela extra Pro cara da serra Ah não, mano Vamos ver Tá, calma aí Eu já vou começar sendo um cagão E vou tacar isso aqui, ó Já vou começar sendo um cagão Porque Tem necessidade de morrer logo no começo do jogo, né? Você pode ter certeza que eu não vou economizar munição nesse bicho, viu? Ah Talvez eu devia ter economizado um pouco de munição Meu plano foi pra escucuia Vamos ver o que eu faço agora Eu posso fazer munição de 12? Não, não posso Ok Bom, agora que o meu plano de dar dosada nesse bicho Até ele morrer Foi pra escucuia Eu não sei o que eu faço Descensou Tô só passando Não, 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 não Para com isso aí Para com isso aí Pega isso aqui Olha, acho que eu vou Acho que eu vou queimar essa vaca Eita Eu baixei sem querer Ahn Tá Não vou mentir A situação é um pouco ruim O que eu posso fazer É tacar uma flecha aqui Não, é que papo E dar um chutão nele Eu precisava que o senhor tivesse morrido O senhor Oh, 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 oh Esse cara da serra é um problema, viu? Ai, não deu tempo Deu Eu vou bater no C agora Eu travei na parede Eu travei na parede Ah, meu Deus Eu travei na parede Filha da puta Socorro É muita gente Ai Ai Agora eu carrego Tá tranquilo Eu tô tranquilo Eu preciso de munição de 12 Mas eu tô tranquilíssimo Eu tô pleno Eu tô calmo Eu tô calmo Dá um chutão Ah, mas aí É foda Me solta Seu comedor de strume Corre, 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 corre Corre que a serra tá vindo Corre que a serra tá vindo Corre que a serra tá vindo Só pode ser brincadeira Dá um tiro no joelho Oi É muita gente, né? Quanta gente Rapaz, quanta gente Nossa, de todos os lados Não pode ser Claro que pode ser Uh-oh É Eu tô meio que indo Full Galinha Sem cabeça Pra tudo que é lado Sem saber pra onde é que eu vou Talvez tenha sido um erro Talvez tenha sido um erro Eu ter entrado aqui Talvez tenha sido um grande erro Eu ter entrado aqui Foi um grande erro Eu ter entrado aqui Deixa eu passar Galerinha, deixa eu passar Tô só passando A situação parece ruim Mas ela não é ruim Assim que eu encontrar Uma armunição Vai ficar tudo bem Deve ter uma armunição aqui na cama Eu lembro que tinha umas munição aqui nessa cama Aqui, ó Aí, munição na cama Ah O que houve? Ah, acabou Ah, tocou o sino Tocou o sino Não matei o maldito cara da serra Jesus, mano Ele nos invoca Ele nos invoca Que servir A Lord Shadler Todopoderoso. Bom, ainda bem que o spam de atenção deles é bem baixinho né, esqueceram que eu tô ali. Uma dica aí pra você que for passar dessa parte, manter a calma nessa hora é uma coisa chave pra você passar sem nenhuma dificuldade que nem foi mostrado aqui. Aonde vocês estão indo? Pro Bingo? Que surpresa boa o bagulho rodar lisinho rapaz, quer dizer, assim tudo no low e não lisinho o tempo inteiro, mas rodou bem hein. Gostei, parabéns aí pra Capcom pelo... Ô, eu que agradeço meu querido. Parabéns aí pela Capcom por deixar o negócio aí jogável, porque o Village quando eu peguei pra jogar a demo, nossa senhora, 12 frames. Aqui tá liso. E é isso aí, obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu aí deixa um like, valeu? Tchau.